Fala galera, sou Marcos Almeida Buchecha, 13 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa treta e estou aqui depois de muitos pedidos em fazer o meu primeiro instrucional com a BJJ Fanatics do Brasil e escolhi um assunto que é o meu favorito, que é a meia guarda e vim aqui dividir com vocês todos os meus segredos e as minhas posições, então esse instrucional vai ser dividido em quatro partes, quatro pilares, no meu conceito são os principais pilares da meia guarda e vamos dividir em meia guarda usando escudo, meia guarda profunda, meia guarda invertida e situações de contra ataques e situações que às vezes a gente fica muito atrasado, então vamos fazer tudo isso aí, vou ensinar passo a passo como raspar todo mundo por baixo, espero que vocês gostem, bora lá!